Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 31 de março de 2019, domingo, estou aqui na minha preparação para o Ironman, 70.3 São Paulo, será dia 10 de novembro, faltam uns oito meses, sete meses para a prova e estou também na minha preparação para a maratona de Porto Alegre, simultaneamente, maratona de Porto Alegre, dia 2 de junho, faltam 63 dias para a maratona, dois meses aí e hoje dia de treino longo, começando aqui com 25 quilômetros, vamos ver se hoje eu consigo né, domingo passado eu não consegui, no domingo passado o primeiro pedalei 51k e depois fui correr, era meio dia, eu estava correndo ainda, não aguentei o calor, fiz só 19k e hoje eu inverti, mas não por causa do calor, porque cada domingo eu inverto, primeiro eu corro e depois eu pedalo, no outro domingo primeiro eu pedalo e depois eu corro, é uma estratégia por motivos pessoais, motivos estratégicos, a galera pedalando aí, daqui a pouco eu vou pedalar também, só acabar aqui, já pedalo, mas é, essa semana foi boa, durante a semana meu treino não é nada ortodoxo, não é nada acadêmico, meu treino é voltar do trabalho correndo, mas é um treino, é, é o que eu tenho, é o que dá para eu fazer, minha preparação para Ironman está sendo assim, não sei se vai ser assim até o final, final, mas, pode ser que sim, pode ser que não, estou, estou devendo na natação, ontem não consegui nadar de novo, 200 semanas que eu não nado, durante a semana não consigo pedalar, nem nadar, então não é a melhor planilha do mundo né, muito longe disso, mas, nunca desista, nunca desista, se adapte, minha preparação para Ironman, é bem brazuca, a gente faz o melhor, como que está, como que está, ao nosso alcance, certo, é, foco, motivação, determinação, certo, continue acompanhando, acompanhando, é, tá difícil vai, vou ser sincero, tento ficar alegre assim, mas é difícil, mas isso só valoriza, dificuldade só traz a valorização da conquista, então vamos que vamos, estamos juntos, continuem acompanhando, um abraço, pelotão, esses caras me inspiram, vamos lá, vamos lá, força, os caras são fera, falou! Tchau, tchau!